Fala rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo para vocês e hoje trazendo episódio número 73 aqui da nossa série 100FP e também de primeiro dono aqui que eu trago para vocês. Vamos já deixar bastante joinha aí, vocês tem que imitar, tem que me ajudar aí para a gente postar, voltar a meter essa sequência de vídeos todos os dias para me animar aqui para o feedback melhorar e a gente aumentar aqui o nosso canal, o público do nosso canal. Vamos então um de hoje de recompensas da Weekend League, eu peguei aqui na nossa última WL 14 barra 3, ficamos aí no ouro 3 e vamos ver se a gente consegue tirar um player pick bom, até porque vocês viram né, que a seleção da semana, vou até mostrar rapidinho aqui para vocês, a seleção da semana veio muito fraca né rapaziada, cadê aqui ó, veio muito fraca a seleção da semana né, a gente tem poucas opções aqui, seria o que aqui para a gente? Nada que serviria para o nosso time né, no continho só aqui, questão de overall e o Zapata né, ou um Carvajal ou um Saúl, foi uma das seleções aí mais fracas, sério, até o Manola serviria até, tá ligado? É uma carta boa, mas não sei se eu conseguiria botar no time né, ia ter que botar junto com o Dalbert, não sei, mas enfim, vamos lá, vamos pegar aqui já os nossos dois player picks, sem delongas, vamos começar aqui pela direita, vamos ver o que a Iezinha manda para nós, é, começamos já fraquíssimo né, Guaita ou Savaninha, vou pegar o goleiro aqui mesmo, e aqui eu aposto no Zapata, nossa, Guaiá de novo, Guaita e a QPI e Stens, tá, eu vou de Stens, vou virar 8-4, então tá aí, 8-4 Stens e Guaiá, eu já sabia que ia ser uma merda né, já o Super Pick porque a seleção está horrorosa, objetivos em destaque aqui rapaziada, eu já concluí bastante coisa ontem, fiz offline alguns desafios aí que precisava fazer para ganhar XP porque eu quero buscar a carta do Akanji, eu quero trazer o Akanji para o nosso time, para formar uma dupla de Zaga ali na lateral com o Pistec e o Akanji, então a gente precisa fazer alguns desses desafios aqui, eu vou fazer eles offline, aqui se semana prata 5, falta de 3 assistências de gol meio campista e vença 3 partidas em qualquer modo, isso aqui tudo eu vou fazer offline, então o progresso nas temporadas aqui a gente já chegou, deixa eu ver em qual nível, 25 e 26, é, tá dando aqui uma bola hein, uma comemoração, eu até pensei também rapaziada, em pegar o Kovacic, tá ligado, eu poderia pegar o Kovacic, só que como eu já estou cheio de volante, eu tenho um Kuman, tenho um A-A, uma bala, que eu acho que vale a pena mais um zagueiro, que eu não tenho assim um zagueiro, que seria de extrema qualidade o Akanji para o nosso time, 89 de força, noção defensiva, interceptação, cabeceio, agilidade, equilíbrio, aceleração, acho que vale muito a pena esse Akanji. Vamos aqui no Division Rivals, a gente tem que resgatar aqui também né, esse packzinho, porcaria né, mas eu garanti o rank 1 aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi rank 1 né, a gente jogou ontem até tarde, temos 9 packs aqui para abrir então, nas contas aqui que eu abri rapaziada, do pessoal, eu não tirei nada, absolutamente nada, vamos ver aqui na minha agora, olha o nosso primeiro pack, como é que vem, no Brasil, 84, 83, Douglas Costa, tá bom também, Douglas Costa tá de boa, vamos ver quem vem mais junto, o Jorginho, ok, primeiro packzinho bom até, vamos para o segundo pacote, ouro premium, jumbo de jogadores, 8 raras né, pois é né mano, hoje tá nerfadaço né mano, tá dizendo para eu não fazer os grandes confrontos hoje, porque não tá vindo nada nos packs né, é isso né, mas eu já não tiro nunca nada mesmo nos grandes confrontos, não vai fazer tanta diferença, vamos ver esse pacote de jogadores raros 12 aqui, esse é o pacote do ouro 3 né, se eu não me engano, piada cara, caramba, é, só restou esses 6 packs aqui, nem um walkout, tolice, tolice, só não nerfado tanto que nem no tot, mano, no tot os nego com 400 pack não, não tiro nada né mano, pá mano, eu acho que essa aqui é uma das piores premiações da história do Fifa, você dá um bugadinho aqui mano, porque esse pacote prime de jogadores variados, isso aqui é uma merda, esses aqui eu nunca acredito. Prata do Jihon de 10k, eu nem vi que tinha prata de 10k, eu nem vi que tinha prata de 10k. Fazer 83 mais tá louco, só para botar carta no lixo, elenco no lixo. Eu tava fazendo o desafio do México lá, das assistências com o Herrera e o Peralta, mas o nosso time tá assim, não, agora não galera, o nosso time tá assim ó, futuramente eu vou passar uma 5-3-2, aí eu vou botar o Akanji e o Pistek aqui e o Maris vai ser atacante lá na 5-3-2. É, o Salah, mano, ele é bom, mas falta algo nele, tá ligado? O Maris tem quantos jogos já? 14 jogos, 5 gols e 4 assistências. Acho que, deixa eu ver se tá melhor os stats que o Salah. É, o Salah, 134 jogos, 37 gols e 24 assistências. Vamos ver o que tem aqui de Demir. Ah, saiu o Kolarov aí, né, 88 de volante, baita carta, hein, mano, parece, hein, média para o ataque, alta para a defesa, 91 de fôlego, força 81, caramba, carta muito boa, mano. Só que tem 3 de perna ruim, né, o que que pede aqui? 3 elencos, 1-8-5, 1-8-5 e 1-8-4, não deve ser tão caro, mano. Foda elencar, né, mano? Foda elencar se eu quisesse meter no meu time, né? Mas dá link para o Dalbert, que é da Roma, da Sérvia e Liga Italiana. Talvez grandes confrontos, então. Tem grandes momentos aqui. Tá, vamos fazer grandes confrontos. Então tá, Gangzou e o outro time ali que nasceu o nome completo, tudo do clube. Aí fechou, ó, Napolinta. Então tá, Borussia, Gladbach e Dortmund completos também. Aí, 81. Então tá aí, rapaziada, completinho os grandes confrontos. Então tá, vamos abrir os specs agora. Papai, tira o prêmio junto. Esse Pedro não é daquele Pedro que era do Fluminense? É, né? Prêmio de jogadores. Ele é da Frentinha, então ele tá emprestado. Garantia mutante eu fiz, sim. Tirei o Marês. O que é isso? Ah, tô louco. Manter ele, tá ligado? Porque tem dinheiro também, né? Eu não sei como que ele não jogou bem na Inter e ele não bem fica, tá ligado? Então foi como. E tu vê que, tipo assim, o Gabigol, ele não é balaqueiro. Ele não é tão balaqueiro, assim. Ele só corre, corta e bate, tá ligado? Ele corre, corta e bate. Mas eu queria, mano, fazer uma final de Libertadores com o Flamengo no Maracanã. Poderia perder, mas imagina se ganha. Seria histórico. Qualquer time brasileiro chegar e ganhar no Flamengo no Maracanã numa final de Libertadores ia ser, nossa, mano. Ou até um argentino, né? Imagina. Pacote de jogadores variados raros. Esse aqui é o melhor pack? Patético. Você é louco. Bom, então, rapaziada, olha só. Agora o nosso time, vou mostrar pra vocês o que eu tô pensando aqui, fazer. Até criar aqui um elenco de conceitos. Acho que é esse aqui. Aí no gol a gente mete o Van Der Sa. Aqui na Zago, o Kuman. Aqui seria o Akanji. O especial. Porque a gente não tem, né? Zagueiros tão fodas assim, ó. Acho que o Akanji ajudaria aqui. Aí aqui a gente mete o Piss Check. Eu tenho, né? O DME. Aqui a gente improvisar o... Mudar a posição do Ossin. Ossin-Ren. Eu tenho que passar ali pra meia. Aí eu ficaria com... Um meia. Com ponta, né? No caso, o Marejo jogaria. Só que eu ia fechar a zaga, né? O Akanji aqui e o Piss Check dá outra... Uma remolência pro time. O Kuman jogaria de volante com o Awar. E aqui no lugar do Balak eu boto o Politano. E ia ser isso aí. E no mais, agora a gente espera ver se sai o Ídolo Médio. A gente tem 351k, mais cartas no clube. E fazer o Ídolo Médio. Mas nunca sai, né? O Ídolo Médio. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que é bom fazer isso. Ou eu posso pegar o Kuva Titi e colocar aí. Só que eu acho que é melhor a gente usar o Akanji. Então eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo. Deixem o gostei aí que vai ajudar muito na divulgação aí do canal. E comentem aí pra ajudar a gente aí na nossa série. Beleza, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve aí no canal. Também segue nossas lives aí na Twitch. Um grande abraço aí pra vocês. Tamo junto. É nóis.